Olá galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para trazer para vocês a minha crítica pessoal sobre o filme Annabelle 2 com spoilers. Então é isso aí, vamos começar. Bom galera, antes de iniciar o vídeo eu queria falar para vocês que o vídeo sem spoilers já foi gravado e já está no canal. Se você não quer nenhum spoiler sobre o filme, se você ainda não foi assistir o filme Annabelle 2 nos cinemas, clique aqui do lado, no final do vídeo, vai ter aqui do lado para vocês, ou aí na descrição para vocês assistirem o sem spoilers. Mas então é isso aí, vamos começar. O filme é muito melhor do que o primeiro, porque o primeiro ele tem uma... ele não tem susto nenhum, o primeiro, o primeiro do Annabelle, né? Ele não tem sustos, já o Annabelle 2 tem vários sustos, na sala de cinema já dei umas puladinhas assim, assim, não é susto demais, assim, um susto muito pesado, mas é um susto, sabe aquele susto que você dá uma puladinha assim, pronto, é esse o susto. Lá no Annabelle 2 já conta a história já de como foi feita a Annabelle, que a Annabelle foi feita para o bem, porque tinha um homem que era... tinha um homem que ele tinha uma filha e ele fazia trabalhos artesanais, e então ele fazia desde bonecas a um monte de coisas com madeira, tipo bonecas de madeira, abajur, essas coisas tudo assim de madeira, essas coisas assim, ele fazia tudo. E ele resolveu criar essa boneca para a filha dele, porque a filha dele tinha algumas já bonecas, só que aí ele fez a boneca para ela, e essa boneca não tinha nada ainda, não tinha espírito de nada, nem nada. Aí ele foi lá, entregou a boneca para ela, e ocorreu tudo normal. Só que aí depois de algum tempo, eles foram sair de casa, eles foram ir para outro lugar, acho que iam viajar, alguma coisa assim, e aí o pneu do carro esvaziou, furou no meio da estrada. E aí esse pai da menininha teve que consertar o pneu do carro, teve que trocar o pneu do carro. Só que aí nisso, alguma coisa que eu não lembro o que é muito bem, alguma coisa rolou para o meio da estrada, não sei se era um parafuso, alguma coisa assim da roda do carro, que rolou para o meio da estrada, e a menininha foi pegar. Ela saiu correndo para pegar, um carro veio em direção a ela e atropelou ela, e ela morreu. Morreu na hora, porque a pancada foi muito forte. Não mostra a pancada no filme, mas pelo que parece a pancada foi bem forte, né? Porque o carro estava vindo muito rápido, e bateu com tudo na garotinha, e a garotinha morreu. Só que aí depois disso, um espírito maligno, que pode ser considerado como demônio também, ele apareceu, aparecia diversas vezes para a família dessa menininha que tinha morrido, e pedia permissão para entrar na boneca, só que ele se disfarçava da menininha, ele aparecia na forma da menina, falando que era ela, e pedia permissão para entrar na boneca para ficar com eles para sempre. E eles, com dó da menininha, deixaram a menininha entrar na boneca, ficar com eles para sempre na boneca. Só que aí depois disso, eles viram que não era a menininha, o espírito da menininha, porque aconteciam várias coisas. No começo foi leve essas coisas assim, porque no começo só ligava o rádio sozinho, essas coisas assim, na música favorita da menina. E eles achando que era ela, decidiram deixar ela ficar. Só que depois de um tempo, eles viram que não era a menina, que era um demônio se aproveitando disso. E aí eles perceberam, só que já era tarde demais, eles já tinham tomado o controle da boneca, a boneca fazia um monte de coisa sozinha, e aí eles trancaram a boneca numa salinha cheia de... Eles trancaram a boneca numa salinha com várias folhas rasgadas da Bíblia, que colaram na parede para ficar com a palavra de Deus, na opinião deles, ficar com a palavra de Deus. Lá dentro da salinha, junto com a boneca, para a boneca ficar quieta lá, para não fazer mal para mais ninguém, porque a boneca já estava tentando assassinar eles. Então aí, eles tiveram que fazer isso. Aí depois de um tempo, 12 anos depois, como se passa no filme, um monte de meninas vai para aquela mesma casa, que estava trancada a boneca lá. O casal que tinha perdido a filha deles 12 anos atrás, que é essa menininha, que falaram, que pensavam que era ela que estava na bodanha, quem não era era um demônio. Então, o casal dessa filha aí, como eles perderam a filha, eles tiveram a ideia de abrir um orfanato, na casa deles mesmos. Então aí, eles abriram um orfanato, foi um monte de menina para lá, e essas meninas ficaram lá por um tempinho. Tem uma menina no filme que ela tem um problema na perna, que ela não consegue andar muito bem. Então, ela andava de momento. E aí, ela foi ver esse quarto, que foi trancado a Annabelle, só que aí o cara falou que não podia entrar nesse quarto, porque esse quarto tinha umas coisas pessoais deles lá, que não devia ninguém entrar naquele quarto. Só que mesmo assim, depois de um tempinho, o espírito que estava na boneca, tentou fazer alguma coisa com essa menina aí, e aí ela entrou no quarto, e aí ela viu a boneca lá, destrancou a porta do quarto. Então, com isso, a boneca conseguia ficar livre, né? Ela tinha liberdade agora. E aí, agora, essa boneca tentava a Annabelle, ela tentava matar todo mundo, ferir todo mundo que estava dentro da casa. E aí, no final do filme, a menina fica possuída pelo espírito que estava na boneca, e aí a boneca fica livre, só que aí o espírito foi para a menina. Só que aí a menina foge, e ninguém encontra ela, só que aí ela vai para um outro orfanato, e um outro casal adota elas, e aí depois de um tempo, ela cresce, e o espírito se revolta contra o casal que adotou ela, e o espírito mata eles. Mas o filme, na minha opinião, o filme é muito bom, o filme é muito legal, eu gostei demais do filme, a classificação indicativa dele é para maiores de 14 anos de idade, mas levando os documentos de um responsável seu, que seja maior de idade, e o seu documento você pode entrar na sala de cinema para assistir o Annabelle 2. Eu consegui entrar, eu assisti o filme, é muito legal, é muito melhor do que o primeiro, como eu falei, o primeiro não tem susto nenhum, já esse tem vários sustos, tem várias coisas assim, que dá medo, entre aspas, porque eu não fiquei com medo, mas na hora você fica meio tenso, porque a música mesmo, as músicas dos filmes de terror, elas te prendem, te faz ficar com uma tensão, e aí você fica com, você fica tenso, e aí qualquer coisinha que tem no filme, você já assusta. Então é isso que é o filme, é bem legal o filme, eu gostei, como eu falei, eu gostei mais desse do que o Annabelle 1. Eu gostei bastante do segundo, muito melhor do que o primeiro, na minha opinião, essa não é uma crítica profissional, como eu falei pra vocês, não é uma crítica profissional, porque eu ainda não sou profissional, nessa área de cinema ainda, vou tentar ser mais pra frente, mas é uma crítica pessoal do filme, a minha opinião sobre o filme, eu gostei bastante do filme, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu tô olhando aqui, pra ver quantos minutos restam ainda, restam mais dois minutos, como eu falei pra vocês, o It, a Coisa, o filme do It, a Coisa, que eu também fui assistir no cinema, a classificação é 16, só que não é tão pesado assim, quanto o Annabelle 2, eu acho que o Annabelle 2, é um pouco mais pesado, pega mais pro terror, do que o It, a Coisa, lógico que o It, a Coisa, parece que ele tem que ser 16, porque mostra a cena do, do menino, que vai pegar o barquinho, dentro do, do bueiro lá, que eu não vou dar spoiler, porque isso tem no trailer, então eu não vou dar spoiler, nesse vídeo, eu vou gravar um vídeo, a seguir desse daqui agora, mostrando pra vocês, algumas coisas do It, a Coisa, bom galera, mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, não esquece de deixar aí, o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal, me seguir em outras redes sociais, e vocês já assistiram o filme Annabelle 2? Se sim, deixe sua opinião aí, nos comentários, pra mim saber, se vocês gostaram ou não do filme, pra mim, ele é bem melhor do que o primeiro, eu gostei bastante desse filme, bom galera, mas então é isso aí, só tem mais 20 segundos aqui, de gravação, mas então é isso aí, muito obrigada por terem assistido, e fui! Dê um play em seu futuro profissional!